E aí, que é o Léo, e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai promoções como essa, ou ganhar dinheiro pelo cadastro, aparece por aqui, então vale a pena participar do grupo, tem link aí embaixo, e tem também outro link aí com mais uma promoção pra você ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app, dá uma olhada. A primeira promoção é essa aqui, da BC Game, vou deixar o link aí embaixo pra vocês poderem participar. Eles estão pagando R$10,00 pelo cadastro na plataforma, no app, você precisa fazer a confirmação da conta, eu vi a galera que tá participando agora, tá se cadastrando agora, e tá tendo muito acesso, e eles estão comentando que tá um pouco lento, e às vezes você não tá conseguindo finalizar o cadastro logo de cara. Então, se você não conseguir, aguarde um pouco, deixa salvo o link, em umas horas você tenta de novo, mas é uma promoção que você ganha R$10,00 por confirmar a conta. Então, eles pedem uma confirmação por e-mail ou por celular. Pelo que eu vi, a galera tá conseguindo mais facilmente pelo e-mail, tá? Depois que você tá dentro da plataforma, você pode também convidar amigos e ganhar bônus por indicação, ok? Então, como é que funciona? Você ganha R$10,00 pelo cadastro e confirmação, se você convidar um amigo, ganha mais R$10,00, e se seu amigo fizer um depósito acima de R$50,00, você ganha mais R$20,00. Então, é assim que funciona o sistema deles, link tá aí embaixo pra vocês. A outra promoção é uma promoção oficial da P&G, uma marca gigantesca mundialmente. Aqui no Brasil, eles têm várias submarcas, vamos dizer assim. Então, você vai acessar o link tá aí embaixo, nessa página aqui, você vai ter a opção de P&G na sua casa. Você dá um toque, aqui em Saiba Mais, e ele te explica, tá? Você pode ganhar uma super mala P&G com vários itens, mas o legal é isso aqui, ó. São milhares de prêmios de R$20,00 em crédito PicPay. Então, você pode ganhar R$20,00 em PicPay pra fazer o que você quiser. Pra participar, é só clicar aqui e fazer o passo a passo do cadastro. A promoção vai até o dia 25 do quadro, então vai por mais algum tempo aí, beleza? Então, link da promoção também tá aí embaixo pra vocês aproveitarem. Fico por aqui e até o próximo vídeo.